Meu nome é Edmundo, eu sou da Mr. Chef Pizza e eu vim convidado pela Tropeira Alimentos para falar para você sobre três pilares para ter uma pizzaria de sucesso ou trabalhar no ramo gastronômico de sucesso. O primeiro grande detalhe é qualidade do seu produto. Eu decidi que a minha empresa, o meu negócio ia ser posicionado no mercado pela qualidade e não por preço. Então eu entrego valor e não entrego preço. Então se você quer ter um produto, uma empresa de qualidade e sucesso, o primeiro grande conselho que eu te dou é se posicione com qualidade. Estabeleça parcerias e encontre fornecedores que tenham produtos de qualidade para você entregar qualidade e valor para o seu cliente, diferente de preço. O segundo grande pilar é uma estrutura organizacional para atendimento ao delivery. No meio da pandemia, todos os restaurantes do Brasil quiseram trabalhar com delivery e muitos bateram cabeça. Muitos não tiveram sucesso. Por quê? A operação de delivery tem muitas entrelinhas. Você tem que ter uma logística apropriada e robusta para atender a demanda que é gerada para você. Você tem que ter uma central de atendimento, um corpo de pessoas que atendem bem, que atendam bem a demanda do seu cliente. Então você tem que ter um corpo logístico, você tem que ter uma estrutura organizacional de atendimento, você tem que preparar a sua empresa com embalagens robustas. Toda a estrutura de delivery tem que estar preparada para o delivery, não para aquela entrega no balcão ou aquela atendimento via mesa, né? Que os restaurantes tradicionais e antigos trabalhavam. Então a sua estrutura organizacional tem que estar 100% focada no delivery. O terceiro e não menos importante, talvez seja o mais importante que fez a gente hoje crescer. Temos quase 36 mil seguidores. E eu também não estou tão preocupado com o número de seguidores, porque número de seguidores não quer dizer nada. Eu quero consumidores e compradores de pizza para o meu negócio. Então nós fizemos várias, inúmeras parcerias com influencers digitais. A gente trabalha com tráfego pago mensal. A gente busca ter fotos que agradam, que atraiam o cliente para consumir o nosso produto. A gente, vocês podem observar na nossa página no Instagram, arroba mrchefpizza, nós temos praticamente um catálogo digital dentro do nosso feed. Então a gente tem, a gente faz investimento de tempo, a gente se reúne semanalmente com os nossos designers, os nossos fotógrafos. Todo produto que a gente vai desenvolver, que a gente vai lançar, a gente gasta tempo para tirar umas fotos agradáveis. Então hoje a presença digital é tudo, é tudo. Todas as pessoas estão no digital. Existe aquele marketing tradicional que ele não perde o lugar dele, que é os panfletos, que é a divulgação, que é o telefone, o ímã de geladeira. Ok, continue fazendo isso, mas foque no digital. Gaste energia, tempo, investimento no digital que você vai ter sucesso.